Olá, muito bem-vindo a esse vídeo, Marcelino Araújo aqui para a leitura bíblica diária de hoje, dia 8 do 7 de 2017, às 23 horas e 16 minutos. Hoje vou ler no livro de Gálatas, quer dizer, a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, os capítulos 5 e 6 e o primeiro capítulo da carta de Paulo aos Efésios. Seja muito bem-vindo e acompanhe comigo esta leitura bíblica. Vamos ler então a palavra de Deus. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E, de novo, protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Porque nós, pelo espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé, que opera pelo amor. Corrês bem, quem vos impediu para que não obedeçais a verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis. Mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido. Logo o escândalo da cruz está aniquilado. Eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando. Porque vós, irmãos, fosteis chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. Porque toda lei se cumpre numa só palavra. Nesta, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, e coisas semelhantes a estas. Acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas, não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas, perdão, não há lei. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito, não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido na alguma ofensa, Vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo, e não no outro. Porque cada qual levará a sua própria carne. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também seifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne seifará a corrupção. Mas o que semeia no espírito, do espírito seifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo seifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Vê de com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Porque nem ainda esses mesmo que se circuncidam guardam a lei. Mas querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a circuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. E a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Desde agora, ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso Espírito. Amém. Termina aqui a epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas e vamos então para o primeiro capítulo da epístola do apóstolo Paulo aos Efésios. Paulo apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A voz graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória e da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si, no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra, nele digo em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para a louvor da sua glória, por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o Espírito de sabedoria e revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo o principado e poder e potestade, e domínio, e de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu, como cabeça da igreja, que é o seu corpo, e a plenitude daquele, que cumpre tudo em todos. Bem, amigos e irmãos, termina aqui a leitura bíblica, diária de hoje, agradeço a você que acompanhou, Deus abençoe, volte sempre, ouro, te comente, compartilhe este vídeo nas redes sociais, fique com Deus, fique na paz do Senhor Jesus, e até amanhã, até a próxima leitura bíblica, diária, se Deus assim quiser, e tchau!